Criminosos usam o nome do advogado do Simpro para aplicar golpe financeiro. Professores e orientadores educacionais têm recebido mensagem falsa de WhatsApp e até telefonema sobre uma liberação de pagamento de precatório. No novo golpe, os criminosos usam o nome de funcionários e do escritório do advogado do Simpro DF para aplicar o estelionato. Apesar das várias inconsistências percebíveis na mensagem, o texto utilizado pelos golpistas é semelhante ao que o próprio escritório envia aos sindicalizados. Por isso, fique atento, fique atenta para não cair no golpe. Se você receber uma mensagem de WhatsApp ou até mesmo uma ligação telefônica informando sobre uma possível liberação de pagamento de precatório, pode ser uma tentativa de estelionato. O Simpro orienta a bloquear o número que entrou em contato e a denunciá-lo. A nova mensagem que está circulando nos celulares de educadores é exatamente ou semelhante a que segue abaixo. Nosso comunicado é referente à liberação do seu precatório que se encontra em fase de pagamento. Entre em contato com o doutor Lucas Mori de Resende para solicitar o recolhimento dos alvarás de liberação, que estão sendo solicitados e exigidos no processo mencionado acima. Entre em contato diretamente com o advogado responsável para maiores informações. No novo golpe, estelionatários têm utilizado o nome do escritório, Resende Mori e Ruth Chison, Advocacia, de funcionários do escritório e até mesmo do advogado Lucas Mori para tentar aplicar golpes na categoria. Na nova modalidade, os golpistas entram em contato com professores e orientadores educacionais. Identificam-se como funcionários do escritório ou como o próprio advogado Lucas Mori, que presta serviços ao Simpro, com informações sobre o último lote de precatórios. Esses dados não procedem. Após informar alguns dados e dizer que o educador ou a educadora já tem direito a resgatar o valor do precatório, os criminosos solicitam o pagamento de taxas para que a quantia seja disponibilizada. Não caia nessa. Isso é golpe. Confira a seguir outras mensagens golpistas que chegaram nos celulares de educadores recentemente. O Simpro jamais pede qualquer quantia em dinheiro para a liberação de precatórios ou solicita qualquer depósito bancário para a liberação de processos jurídicos. É importante também saber que os advogados somente entram em contato para agendar atendimentos que ocorrem na sede e subsedes do Simpro ou de forma virtual, sem cobrar qualquer valor. Em caso de dúvidas, ligue para o sindicato ou para o escritório Resende, Mori e Rutschison Advocacia. Veja abaixo outras modalidades de golpe que criminosos procuram aplicar na categoria.